olá mocha e não para de acumular pedra aqui olha só meu chapéu olha só se você não terminar com toda a baraca e que situação passando a cidade de Aluminé agora então na beira do rio Aluminé e esse rio se forma de um lago que provavelmente a gente vai passar muito próximo que também tem o mesmo nome cidade tranquila por aqui cidade pequena já aproveitamos pegar uma água ali no posto de combustível e por aqui a gente segue e aí 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 como diz o velho deitado acabou se eu quero a doce e aí volta para a estrada de chão aqui e olha só essas montanhas cara e é simplesmente fantástica essa estrada cara e aí e aqui a gente vai sair lá pertinho do lago Aluminé acho que ainda a gente vai conseguir margear ele olha só esse lugar cara cara uma das estradas mais bonita da viagem sem sombra de dúvidas e em meio a tanta beleza o céu aí tá com carne que vai aprontar parece que tem uma nuvem louca para dar um pancadão de chuva aí e não seria muito interessante nessa estrada toda empurrada com o pneu liso que eu tô usando tem tudo para dar perengue daí começamos pegar uns pingos tem uns pingos grossos aqui mas acho que não vai dar nem para pagar essa poeira toda aí e chegamos à beira do lago Aluminé esse lago é um lago de degelo por isso que o rio Aluminé é de águas tão transparentes como outros tantos ele é um rio também de degelo esse lago é o que forma o rio olha as montanhas com os picos congelados lá atrás derretem formam boa parte do abastecimento do lago e o lago derrama no rio assim como tantos outros lagos formam rios aqui no sul da América do Sul e assim como tantos outros é um lago bonito demais lago Aluminé e lá atrás vulcão dando as caras e vocês não acreditam quando eu falo que a chuva me persegue olha a nuvem que tem aí e está chovendo realmente enquanto isso estamos aqui embaixo de um pé de arrocária pé de pinheiro apreciando a paisagem do lago aí Aluminé mas logo a gente segue com chuva sem chuva por aqui nós segue mas eu não estava muito a fim de me molhar e também não estou muito a fim de botar a capa de chuva estava um calor bem grande mas olha como é que é aqui tá nem abaixou bem a poeira e já esfriou consideravelmente por causa dessa pancada aí diminuiu pelo menos 14 graus na temperatura estava 38 quando começou a chover agora está 24 e agora começou pelo jeito um trecho de obra não sei se isso é bom sinal ou se é mau sinal obra em construção aí desvio para lá e desvio para cá vai entender opa a 23 é essa aqui que eu vou nós vamos sentido aqui agora eu entendi a placa ali atrás aqui vai para a ruta 13 que sairia em Zapala nós vamos pela ruta 23 que vai sair próximo do passo Pino Achado que vai para o Chile mas nós vamos sentido Las Larras pelo jeito só está passando nós aqui e o pessoal das obras o vale continua bonito por aqui tem umas araucárias agora que são parecidas com as nossas lá um pouquinho diferente parece paisagem serana nem não deixa de ser né rapaz o negócio está ficando punk aqui eita nós e esse é mais um dos caminhos que ninguém passa passa praticamente ninguém viajante passa por aqui esses caminhos inóspitos fora fora do roteiro tradicional por questão de tempo e por seu caminho mais rápido todo mundo desce pela 40 mas esse caminho aqui apesar de ninguém passar por ele é muito mais interessante que a ruta 40 nessa mesma altura nessas mesmas regiões se a gente tivesse circulando pela 40 não se veria nada é tudo deserto aqui não tem verde tem montanha tem neve cara com certeza vale muito a pena fazer esse trajeto por aqui olha só os rios olha só que bonito esse contraste cara e aqui vai sair asfalto como vocês podem ver estão trabalhando vai ficar um caminho ainda mais interessante para quem não curta o off road vai ter asfalto nossa é muito aconselhado fazer esse desvio da ruta 40 e vir por essa aqui nossa devo com a cara na parte de desbravar aqui bem justo quando estão fazendo as obras e subimos tanto que o vento começou a se fazer bem presente e olha só alcançamos as montanhas nevadas novamente aqui também e aí do lado a água de dergelo que a neve que está derretendo só tem um pouquinho aqui nessa montanha ainda e naquelas ainda tem um pouco mais e essa água derrete e vão formando os rios os lagos por aqui por isso que essa água é tão cristalina vem tudo de degelo ali aquele cero mais alto é o cero chucan ele está bem na fronteira da Argentina com o Chile e tem dois mil e setenta e sete metros de altitude sobre o nível do mar e a gente aqui está na faixa dos mil setecentos e alguma coisa sobre o nível do mar então subimos consideravelmente nos últimos dias e eu acho que estamos chegando depois de começar a poeira ao asfalto afinal de contas nós vamos encontrar o caminho que levaria ao passo Pino Achado que é a divisa com o Chile aqui na Argentina que está para lá e a gente vai seguir sentido lá as larras que está lá na beira da ruta 40 mas antes de encontrar antes de chegar lá a gente vai armar um lugar para acampar se tudo colaborar acho que hoje não vai ser tão difícil de armar um lugar para acampar assim eu espero que a paisagem com certeza eita vai ser bonita demais e essa aqui é a ruta provincial 242 aqui da província de Nelken a estrada fica cada vez mais linda por aqui meu Deus do céu cara que presente que dia que dia descemos a montanha e o que eu falava para vocês do lado de cá do lado de cá é tudo assim a paisagem por isso que o lado de lá onde a gente fez é muito mais interessante que a ruta 40 nessa altura de região então vamos saindo da 242 agora e vamos pegar sentido Long Copué a 21 se a gente seguisse reto aqui eu está em Las Larras e consequentemente na ruta 40 mas vamos seguir pela 21 aqui indo sentido norte da Argentina por ela e em algum trecho antes de chegar até em Long Copué nós vamos ter que achar um lugar para acampar amanhã a gente vai para Coviahue que é a cidade que mais neva na Argentina e olha o tempo está querendo nos pegar por aqui tomara que a gente ache um lugar para acampar antes dessa chuva porque pelo jeito não vai ser nada fraco Tony, Tony é Ivete eu acho que hoje nós não vamos escapar de se molhar não está vindo de tudo quanto é lado e por enquanto nada de lugar para acampar por aqui tudo assim o negócio não está muito com cara amistosa por aqui e nós catamos um lugar para acampar nas fazendas tem cerca dos dois lados mas sem demora pinta algo por aqui e nós vamos dormir aqui mesmo vamos ficar até escondido da rua achei um lugar aqui assim ó eita nós vamos por cima que é mais fácil aí ó o que que vocês acharam rapaz é a primeira vez que eu vejo trovejar aqui depois que eu saí do Brasil é a primeira vez na verdade que eu vejo o negócio tá feio cara já armou uma baraca mas no meio do deserto embaixo de uma árvore não é um bom lugar para você ficar mas é o que tem vai fazer o que vai se abrigar onde então a baraca já tá armada se chover pelo menos não se molhamos assim espero bora desenrolar a janta logo porque vai que chove e começou a chover não deu tempo de nada vamos tentar botar o tarpe para fazer a janta e não deu tempo de nada cara tá abranqueando o chão aí ó ah pensa umas pedradas doída tomara que a baraca não fure eita pego olha só o tamanho disso ei minha cabeça e eu me abaixei aqui mesmo não tem muito o que fazer tentar não se molhar rola mocha e não para de acumular a pedra aqui olha só meu chapéu meu chapéu olha só se eu não terminar com toda a baraca que situação gente rola mocha rocha 8 e 13 da noite eu tava me molhando tudo aí antes de me molhar pensei vou saltar para dentro não porque a baraca vai ter que aguentar se não aguentar lascou mas olha tem resistido bem tá acumulando pedra lá fora daqui a pouco eu imagino que vai parar né que sempre tem que parar né vai ficar a vida inteira assim e aí se tudo dá certo vamos fazer a Jana olha só como tem isso aí é tudo folha que tá grudado na baraca que pelou as árvores lá em cima por essa eu não esperava mas tá bom tá bom nossa baraquinha tá aguentando bem tá agora ainda bem que tem as árvores né porque dá uma quebrada boa nas pedras né mas esses raios aí não tá muito legal e olha o pepinoso aqui tão vendo que tá umedecendo tudo pois é que tá empossando a água embaixo ali já e agora não para de chover e de cair pedra ainda meia hora já pra nós poder organizar tudo isso aqui né impossível que vai ficar assim o tempo inteiro tá feia a coisa mas deu uma acalmada olha só acumulou pedra aqui cara e eu vou ter que dar uma ajeitada nessa baraca tentei colocar o tarpe aqui meio de qualquer jeito agora que deu uma esteada vou ajeitar ele melhor porque pode cair o mundo lá fora mas sem janta não vou ficar vamos fazer janta e vamos ajeitar essa baraca para tirar aquela água que ficou embaixo ali bom vamos dar um jeito entre mortos e feridos todos sobreviver novamente olha só como ficou aqui salpicou de folha cara é mas deu boa aguentou bem em vista de tudo que caiu acumulou aqui e deu uma esfriada legal legal bicho feio isso aí cara se não tava no script mas bora dar uma ajeitada aqui recolher os feridos que faltam e fazer a nossa boia olha aí encapei a minha cadeira porque a cadeira no momento da loucuragem ficou aí fora agora encapei ela ela molhou tudo e para não molhar minha roupinha que tá meio úmida mas não tão molhada eu botei a capa de chuva pra mim sentar em cima e aqui vai ser a nossa cozinha já armei a baraca um pouquinho diferente ela tava aqui acho que vocês lembram né botei pra cá porque aqui ela tem um barranquinho então depois eu ainda vou botar a cadeira aqui pra segurar a baraca a lona assim pra não escolher a água entre o footprint que essa de baixo com a parte da baraca mesmo mas aí ela tá bem montada então se voltar a chover que é possível porque tá dele relampiar aqui pra trás tá fechado aí nós não vamos ter problema espero que eu consiga fazer a janta antes e agora a gente vai cozinhar e as vezes as pessoas ficam se perguntando ah mas como você consegue ficar tão tranquilo num momento desse tal primeira coisa que eu penso vai resolver se eu ficar diferente se resolver beleza e cara se precisar bloqueia mas você não vai resolver não adianta então nenhum momento de tensão dura pra sempre então daqui a pouco tudo passa eu tô olhando que tem um carro lá no fundo bom nós vamos dormir aqui eu acredito que vai ser uma noite tranquila tirando os imprevistos e agora até esqueci o que eu ia falar vamos fazer a janta vocês não tem ideia da quantidade pernilongo que tem aqui cara eu nunca vi nada parecido com isso e aqui já fervemos uma aguita e agora vamos fritar o salame e qual vai ser o cardápio de hoje diferente porque sem janta não né achei essa polenta pronta pronta e essa daquela mesmo tipo que é boa que a gente já comia só que essa aqui é sabor bacon e queijo panceta é tipo um bacon pra eles aqui deve ter pouca porcaria aí dentro polenta com gosto começaram a gambiar mas vamos ver qual que é dessa moça aqui e aqui diz pra botar um litro de água só pra esse pouquinho de farinha 250 gramas só vai virar uma papa aí pra garantir eu botei só metade de água porque eu gosto de polenta mais consistente e depois vou misturar com aquele salame bem fritinho e vai ficar um espetáculo e como eu suspeitava ainda tive que tirar um pouquinho de água porque senão não ia dar ponto mas agora ficou boa e agora ó meu fogareiro bloqueando aí agora nós vamos fazer o seguinte aqui ó vamos abrir espaço porque isso aqui velho vocês não estão entendendo um pouquinho de banha aí ó desolivre cara não dá pra perder agora é só misturar e botar pra dentro jantados jantados ai a cordinha me assustei com esse troço aqui ó é prontos pra escovar os dentes tomar uma água pra ir pra baraca o acompanhamento da janta de hoje vai ser água porque pensa no salame salgado ah e não tinha gosto de queijo e nem de bacon aquela coisa lá aquela polenta tinha gosto é de nada a sorte que eu botei o salame pra dar uma misturada que tinha menos gosto que a outra que não é pra ter gosto não sei se vocês entenderam mas enfim tô aqui olhando que não vai mais chover tem até a lua olha ó aquele pontinho brilhante lá é a lua pensam a lua brilhante isso que ela tá na minguante aqui mas antes de dormir deixa eu mostrar pra vocês tive que abrir esse canal aqui olha só como tá correndo a água eu não sei de onde veio tanta água cara agora vocês não tão vendo direito deixa eu ver se eu pego meu poste meu poste de luz essa água tava lá na estrada quando a gente chegou e agora já tá aqui ó do ladinho da baraca mas não vai ser um problema agora eu já abri o careiro aqui ó e ela tá indo embora lá pros lados do rio eu acho assim espero e foi chuva né cara tem sido uma chuvarada além do granizo uma chuvarada forte deu mais de meia hora de granizo e chuva enfim tudo junto misturado e aí por isso olha o suporte nossa posta de luz né achei essa um problema e aí por isso que acumulou tanta água aqui cara essa nem eu esperava mas deu tudo certo no final então obrigado que você ficou até aqui obrigado por você que mandou energias positivas na hora que a coisa tava feia mas deu tudo certo graças a Deus então agora se não se inscreveu se inscreva dá uma força pro canal continuar com essa volta ao mundo mais maluca que você vai ver no YouTube eu acho que isso nunca fez tanto sentido e até o próximo vídeo nesse mesmo horário e nesse mesmo canal tchau tchau tchau